Olá pessoal, hoje eu vou trazer mais um esclarecimento com relação à terapia sistêmica ao método Nexo Renascer Sistêmico. As pessoas me perguntam, por que que eu não posso constelar e por que que eu devo fazer a terapia sistêmica? Quando nós constelamos, nós olhamos as dinâmicas que estão ocultas no sistema familiar e os desequilíbrios dos três princípios, pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Quando nós fazemos a terapia sistêmica nós auxiliamos ao cliente a se diferenciar dos conteúdos copiados e herdados desde a infância que trouxe ele até a fase adulta e muitas vezes esses conteúdos deixam a nossa vida disfuncional. Nós auxiliamos ao cliente a se diferenciar e ressignificar tudo aquilo que está impresso no sistema nervoso dele, que trouxe ele até aqui. Então nós ajudamos ele a criar uma nova estrutura emocional, ressignificando toda essa história, descarregando essas memórias e crenças do corpo que foi herdada e copiada, fazendo com que ele possa se liberar para a vida, se sentindo seguro, autorizado, com liberdade, com autenticidade. Isso funciona através da terapia sistêmica uma vez ao mês, normalmente, de 9 a 18 sessões, porque isto é um processo, mas é transformador. Vem conhecer!